Oh, BigHead on the way E aí eu não consegui gravar nenhum vídeo de vida real, tá, então é o seguinte, nós vamos voltar nos tempos atuais, certo, então o que acontece galera, no vida real o Zeca ficou sem câmera pra gravar do vida real, beleza, e aí não conseguiu atualizar vocês, certo, então agora que ele comprou logo uma câmera profissional, agora ele vai estar trazendo os vídeos novamente, E aí, né, aí vai continuar a mesma coisa e tal, então nós vamos estar na mesma época do vida real de todos aí que estão envolvidos na série, beleza, pra ver se você não sabe, o RD ele tem influência aqui na série, ele é meu primo na série, beleza, então é, é, ele também participa aqui, me demorou? Então é o seguinte galera, vamos estar começando hoje o vídeo real, então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e só bora! E aí, deixa eu colocar o capacete da motoca, pra sair, acho que a câmera tá rodando, vou ter que ir lá comprar um microfone novo pra câmera, porque, ó, ela tá ruim, o microfone dela tá ruim, não sei se tá bom ou não, mas de boa! Nossa, fiquei muito tempo sem gravar, velho, não sei nem como é que mais grava essa câmera aqui, não sei nem se tá, ixi, tem que comprar aqui, ainda bem que eu consegui arrumar a XRE, deixei ela perfecente, agora o negócio é ir lá buscar o retrovisor, que o cara falou que ia ficar pronto hoje, ah, deixa eu ver, Vou subir ali pra ver o que aconteceu ali, tem as vié tu daqui, mas será que o Claudio passou mal aqui? Não, mas o negócio aqui tá bravo hoje, então só bora então, só bora galera, que hoje o negócio vai ser louco, 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 vou lá buscar o retrovisor da XRE, mano, vou moer, velho, vou moer, o que que vai dar hoje, o negócio vai ser no esquema, Eita ferro, nossa senhora, eu tô muito rápido, eu tô muito rápido, já vamos nos cuidados aí, né, pra, fiquei sabendo aí que a Tático hoje tá nas ruas, mano, tá nas ruas, o negócio não tá bom hoje, o negócio não tá bom, ai mano, meu Deus, eu tenho que até conversar com o Robert aí, que tomei umas multas aí, vamos ver se eu consigo me desconto, já viu que, salto, cuidado aí, cuidado aí, o negócio de aqui tá bravo, mano, o negócio de tá bravo, vamos ver se o Robert se eu consigo livrar umas multas aqui, ou se sai mais barato, que o negócio aqui não tá bom não, o negócio aqui não tá da hora, só vai no meio da Tática passando aqui, vamos embora, vamos ver se a X aí tá boa de cortar, grau, moleque, é o grau, olha o grau, nossa senhora, o negócio tá em peso, velho, agora aqui já não dá pra cortar não, aqui já não dá pra cortar, porque aqui já é um um pouco perto da delegacia, você quer cortar pra cá, pra cortar pra cá, passar numa loja ali de roupa, mano, primeiro vamos passar na loja de roupa pra ver o nosso style, passo aqui, vou mudar a cozinhadinha, já vou estacionar aqui já, vou estacionar aqui na calçada mesmo, porque, da última vez que eu estacionei aqui no meio da rua, o negócio não deu muito certo, velho, não tem ninguém na loja, mano, vamos dar uma olhada aqui, mochilinha, colôzinho, cremezinho, nossa, o negócio aqui tá caro, hein, 30 mil caras, velho, caraca, essa gravata aqui, 100 mil dólares, mano, nossa senhora, que bagulho caro, tá vendendo até iPhone aqui, velho, uma capinha, velho, nossa senhora, sem dó, mano, sem dó, e esse sapatinho aqui, e esse sapatinho aqui, caraca, velho, 350 reais, mano, tá doido, mano, cê é louco, vai vazar dessa loja aqui, mano, tem ninguém aqui mesmo, cachorro aí, mano, sai, eita, ferro, eita, mano, desculpa aí, velho, caraca, mano, cachorro deu um chutão no cachorro aqui, sem querer, velho, da hora, mas vambora, galera, vambora, 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 vambi aqui, vou passar ali em cima agora, aí a gente tem que buscar os retrovedores da XRE, carino, tem que buscar os retrovedores da XRE, que ficou pronto, chegou, chegou esses dias aí, o cara falou aí, mano, chegou os retrovedores da XRE, vendo essas pessoas que não vou vender, mano, e eu, caraca, borracha, mano, vem de novo, velho, vem de novo a borracha, o cara logo meteu um aviso logo, vamos passar por aqui, tomar cuidado porque é cidade que tá ali, tá, uma tática ali, passar aqui de boa, patática, não vê nóis, Passar de rua, assinadeira aqui, ó. Passar atrás do caminho aqui, ó. Patatica, não vendo mais, ó. Essa é a patatica, depois se retrovisou. Olha lá, ó. Pra que ela venha atrás, ó. Tch, eu acho que eu tava aqui, eita feio. Encosta, encosta, vai. O senhor fala aí, senhor. Que pouco foi aí, senhor? Fica na moto aí, por favor, senhor. E tira o capacete. Que merda, deixa eu tirar o capacete aqui, mano. Ô, senhor. Tira o capacete aí. O que que aconteceu aí, senhor? Tá alguma coisa de errado, hein? Sim, senhor. É eu que falo aqui, entendeu? Não é você que me pergunta, não. Entendi, entendi. Primeiramente, essa moto aqui é sua? É, sim, senhor. É, sim, senhor. Cadê o documento? Senhor, tá... Tá aqui, senhor. Vou pegar aqui, peraí. Vai logo. Tem o dia todo, não. Tem uma tensa, mano. Toma aqui, senhor. Toma aqui, ó. Pega aí, ó. Deixa eu averiguar aqui no copo, ó. Caralho. Boa, véi. Fiz de tudo tá fugindo da tática, o cara veio logo atrás, né, mano. Tá uma merda mesmo, viu, véi? Nossa senhora, doido. Nossa senhora, doido. Bom, vi que o proprietário da moto é Zeca de Andrade, isso mesmo? Isso, isso, isso. Ah, entendi, entendi. É, me fala uma coisa ali. Pra onde que o senhor observa os carros ali que vêm atrás de você sem retrovisor? Então, senhor, eu tava indo lá buscar agora, entendeu? Ah, tá, entendi. Eu tava passando esses dias aí e roubaram o meu retrovisor. Tive que comprar outro. Chegou hoje, tô indo lá buscar, senhor, né? Desculpa não, entendeu? Por que que não fez isso no mesmo dia? É porque chegou hoje, né, senhor? Como é que eu ia... Tive que comprar um retrovisor decente aí pra nave, né, senhor? Tá ligado, né? Ah, entendi, entendi. Então, já que não foi no dia, a multa também, o talão chegou hoje, acredita? Não, senhor, pelo amor de Deus, senhor. O senhor sabe aí que a crise tá chegando pra todo mundo, senhor. Não faz isso não, entendeu? Nós já tivemos esse problema com a gasolina aí, entendeu? Faz nada não, senhor. Por favor, eu tô indo lá buscar agora. O senhor só não vai viver de novo sem retrovisor não, entendeu? É rapidão, papo, um pirulito, pão doce. Então, calma aí, calma aí. Caralho, mano, caralho. O cara tá querendo me dar uma multa, velho. Tô indo lá buscar o babulho, o cara quer me dar uma multa, velho. Esse cara tá me tirando, velho. Chega pra me cortar a mala ali. Moral mesmo, velho. Eu não tenho... Eu, sério mesmo, tem uns PM que é gente boa, velho. Mas esses caras assim, velho, esses caras assim... Então, é... Aqui tá um aviso prévio, pode pegar aqui, ó. É só. Que se você for parado, mais uma vez, você receberá uma multa de 650 reais, entendeu? Então, senhor, você mete o pé daqui, entendeu? E não quero mais te ver sem retrovisor. Mas se eu for parado sem retrovisor... Com retrovisor, eu também vou levar essa multa, senhor? Não, senhor, né? Ah, tá, ok. Então, só sem retrovisor, né? Beleza, senhor. Exatamente. Beleza, beleza. Obrigadão aí, viu, senhor? Bom dia aí pro senhor aí. De nada. Não quero entrar dentro dessa viatura, não. Demorou, demorou. Valeu, senhor. Bom trabalho aí. Caralho, mano. O cara logo meteu uma multona aqui, velho. Uma visão de 650 pontos de multa, velho. O cara tá tirando, mano. O cara tá tirando de patrão mesmo, velho. Tá tirando de patrão. Falando nisso, mano. Tem que até ver a oficina lá. A oficina lá que eu comprei junto com o Maureka, mano. Mas, pô, sumiu, velho. Sumiu, tá perdido na vida, mano. Agora tem que até achar ele. Ele não atende. Ele não tem nem um WhatsApp com aquele Motorola, velho, dele. Eu já falei pra ele que eu compro no celular pra ele. Mas eu preciso comunicação com ele. Não, é moral mesmo. Sem condições, sem condições. Mas, deixa eu logo chegar na oficina lá, mano. Porque se não, velho, o cara vai embora e vai vender meu retroviso, velho. Vai vender meu retroviso. Posso deixar isso lá. Ai, caralho. Doido do céu. Já tá na hora do almoço e eu tô morrendo de fome, velho. É aqui, ó. É aqui. O negócio é chegar. Já tá estacionado lá dentro já, mano. Tá estacionado aqui dentro já. Deixa aí, ó. Ô, Carlinhos, aí. Deixa eu estacionar aqui. Já é, Carlinhos. De boa, mano. De boa, né? De boa. De boa na boa. E aí, chegou atrasado, né? Mano, o paticão me parou ali, velho, na avenida, velho. Me deu logo um esporra aqui que eu tava sem os retrovis, mano. Tá ligado? E a situação vai piorar ainda mais agora pra tu. Queria dizer não, hein? Como assim, Karlovski? Tá me tirando? O cara chegou aqui e ofereceu mil no retrovisor. E como você demorou? Agora está bem difícil. Ó, tá me tirando, Karlovski. Tá 10 mil? Ó, tá me tirando, Karlovski. Tu mereceu... Tu me ofereceu o bagulho aí a 700, mano. É, eu tô brincando. Eu tô brincando. Mas vai ficar 900 agora aí, ó. Não. Sem conta de diferença. Ó, você tá me tirando, mano. Você tá me tirando, pô. Se não quiser, eu já ligo pra ele agora. Eu tô indo, tô indo. Não, pô. Pera aí, pô. Tu me ofereceu o bagulho a 700, mano. Tá ligado? Nós é parça daquele coração, mano. Atrasou meia hora aí, véi. Ô, mano. Faz isso não, mano. 900 pila, mano. Tem que parcelar em 700 vezes, mano. Aí já o problema não é meu, entendeu? Caralho, Karlovski. Na moral mesmo, tá vacilando comigo, hein? Eu vou lembrar disso. Patrão vai brigar comigo, mano. Eu só vou levar esse retrovis aí, mano. Porque é o seguinte. Meu... O cara já me deu logo um aviso aqui que se eu tivesse sem o retrovis na próxima, o bagulho ia ficar doido pro meu lado. Então é o seguinte. Pega logo essa moto aqui e põe o retrovis lá dentro, lá do... Da câmera lá, onde tu põe esse bagulho que eu vou pagar essa desgrita aí, mano. Na moral, mano. O Karlovski tá me tirando de palhaço, mano. Na moral mesmo. Aí, eu vou passar logo a maquininha aqui, hein, doido. Pode crer, pode crer. A maquininha aqui, véi. Ai, deixa eu passar aqui, doido. 700... 900... Quanto? Esse Karlovski tá me tirando. Aí, doidão. Já passei aí, hein? Já passei... Eita, ferro. Olha o retrovis aí, ó. Já passei lá, mano. Certinho, certinho. Ai, mano. Mano, ele tá da hora mesmo, mano. Eita, ferro. E essa MTzona aqui, mano? E essa MTzona. Bonita, né? Nossa senhora, tá da hora demais. Pode dar uma olhada nela, mano? Não, não. Ela tá em revisão aí, tá louco? Quer cair com a moto? Caralho, mano. Caralho, velho. E hoje? Fala aí, moto aí. Se liga aqui. Vem aqui, vem aqui. Caralho, doido. A CBzão. Quase um CBzão aí, ó. A CBzão. Se tu achar alguém que quer comprar uma CB aí, coisas do tipo assim, fala aí. Indica aí pra loja, pode crer. Demorou. Tipo, pode dar uma olhada nela? Vai que, né? Pode sober, sobe aí. Essa daí tá tranqüe. Vai que sobra oportunidade aí, mano. Vai que sobra oportunidade. Aí, doidão. Tô conseguindo subir. Caralho, doido. E porra lá mais um pouco pra frente aí, doido. Que eu bater minha cabeça aí nesse bagulho, tá entendendo? Ah, mano. Eu fico puto, velho, com essas motos aqui. Pera aí. Isso, é o pezinho dela. Ele tá ferro, doido. Ele tá ferro. Pronto, viu? Era o pezinho dela. Caralho, vai quebrar babuio, foda aí. Vai não, velho. Confia. O Botox tá da hora, mano. Nossa senhora, velho. Vou dar um rolê ali fora rapidão, dois tempos. Só não vai muito longe, hein? Demorou, tchopo. Tá sem gasosa. Demorou. Caralho, doido. Ó, dá logo aquele rolezinho de CB, mano. Olha. Nossa senhora. Vou botar logo de giro aqui. Vamos ver o que que dá. Nossa senhora. Vamos lá, vamos lá. Rapaz do céu. CB zona cabulosa, velho. Que CB da hora, mano. Nossa, moleque. Nossa senhora. Vou comprar o bagulho desse aqui, mano. Nossa. Vou ter que trampar demais. Trampar demais, 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 velho. Deixa eu dar logo a curvinha aqui. Puxar no grau aqui, mano. Vou puxar no grau e quero nem saber. Quero nem saber mesmo. Vai puxando, papai. Vai puxando. Vai puxando, papai. No grau. No grauzinho. Logo descer aqui pra não dar merda depois, né? Porque vocês estão ligados. Que o Carlos dovis que repara em tudo, mano. Mas, ó. Sem caô mesmo. Oxe, o Carlos tá fazendo o que aqui dentro? Ô, 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 caral. Caralho, tá atirando, mano? Vai dar uma rolê na minha moto. Deixa eu logo estacionar aqui. Se ele arranhar uma moto aqui, vai ser o bagulho desse, cara doido. Cadê? Cadê esse bicho? E aí, tranquilo? Bora, Deus doido. Bora lá. Tá boazinha essa moto aqui, hein? Cadê tu, doido? Aqui, aqui, ó. Aí, doido. Na moral, devolve ela aí. Vou vazar, hein, mano. Já fiz pagamento lá, hein. É nóis, cachorro belga. 900, né? Você passou, né? É, é isso aí. 900. Falou, doido. Falou, falou. Na próxima vai ser mil novecentos. Caralho, mano. Os caras tão querendo me roubar, pô. Tá atirando. Passei logo o quanto? 750. Não passo nunca mais aqui no Carlos. Vai tirando, mano. O cara quer me roubar, velho. 900 conto. Tá atirando. 900 conto, eu compro uma moto, parceiro. Isso aí é louco, tio. 900 conto. Pega ali no ferro velho, mano. Logo monta ali na oficina. E já era, mano. Agora eu vou logo passar aqui na oficina. Porque o tempo não pode parar, parceiro. O tempo não pode parar pra nós. Vamos ver se tem alguma coisa pra fazer lá. E ver se eu consigo encontrar uma oreca, mano. Porque o negócio não tá bom. O negócio não tá bom. Eu tô trabalhando sozinho, mano. Trabalhando sozinho aqui no ProCD, mano. O negócio é tenso, galera. O negócio é tenso. Mas vamos só bora aqui pra oficina. Chegar aqui. Ver o que que a vida nos reserva aí no dia de hoje, mano. O negócio é doido. O negócio é doido. Talvez eu pegue aquela CBzona lá. Se não tem nenhum carro aqui, é porque hoje não tem nada pra fazer, mano. Vou estacionar aqui. Esperar o cliente aí. Pô, tenso. Vida é tenso. Vida é tenso, meu querido. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse Vida Real, mano. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo, mano. Não esquece de passar no canal do Eric que ajudou nesse vídeo, mano. Salve aí, Eric. Salve. Salve, salve, salve. Então é isso aí, rapaziada. Um forte abraço. Muito obrigado por ter assistido. Falou, valeu, é nóis. E... Fua!